Olá pessoal, bom, nesse vídeo eu vou fazer a resolução do exercício 6 que está no material teórico do capítulo 2, sessão 6. Esse exercício ele fala no item A para a gente mostrar que o ponto médio do segmento com extremidade em dois pontos, T1, T2 e coordenadas X1, Y1, X2, Y2 é dado por primeira coordenada fica X1 mais X2 sobre 2, segunda coordenada fica Y1 mais Y2 sobre 2. Mostrado isso, depois ele pede para aplicar essa fórmula para calcular o ponto médio entre os segmentos de extremidades, menos 1 e 6 e 8 e menos 12. Vamos mostrar então, primeiro, que realmente esse ponto de coordenadas X1 mais X2 sobre 2 e Y1 mais Y2 sobre 2 é o ponto médio do segmento de extremidades P1 e P2. Observe que se eu tenho aqui o ponto P1 e tenho aqui o ponto P2 o ponto médio do segmento de extremidades P1 e P2 vai ser o ponto M que vai ter as seguintes propriedades A primeira propriedade é que a distância de P1 a M a distância de P1 até o ponto M tem que ser igual à distância do ponto M até P2 E essas duas distâncias que são iguais tem que ser metade da distância do ponto P1 até o ponto P2 Correto, pessoal? Então, demonstrar o item A significa demonstrar que essas igualdades são verdadeiras Vou começar aqui calculando, primeiro, a distância do ponto P1 até o ponto P2 Bom, pela fórmula da distância essa distância vai ser igual à raiz quadrada da diferença das coordenadas ao quadrado Então, fica a coordenada do ponto P2 primeira coordenada que é X2 menos primeira coordenada do ponto P1 que é o X1 ao quadrado mais segunda coordenada do ponto P2 que é o Y2 menos segunda coordenada do ponto P1 que é Y1 ao quadrado Correto? Então, essa é a distância do ponto P1 ao ponto P2 Vou, agora, calcular a distância do ponto P1 ao ponto M Então, pela fórmula da distância Agora, eu pego a primeira coordenada do ponto M Então, aqui vai ficar X1 mais X1 mais X2 sobre 2 menos a segunda coordenada do ponto P2 menos a primeira coordenada do ponto P1 menos a primeira coordenada do ponto P1 que é X1 ao quadrado Então, calculando isso eu vou obter o seguinte Observe que isso daqui vai ficar a raiz quadrada Fazendo a conta no interior desse parênteses fica X1 sobre 2 menos X1 dá menos X1 sobre 2 mais X2 sobre 2 Então, vai ficar assim menos X1 mais X2 sobre 2 ao quadrado Mais Fazendo agora a conta nesse segundo parênteses Observe que vai ficar Y1 sobre 2 menos Y1 Então, vai ficar menos Y1 mais Y2 sobre 2 ao quadrado Bom, se eu, então, tirar esse sobre 2 ao quadrado para fora vai ficar sobre 4 nas duas parcelas Colocando em evidência sai para fora da raiz quadrada com sobre 2 Então, a gente chega à conclusão que essa distância aqui vai ser metade da raiz quadrada de menos X1 mais X2 ao quadrado mais menos Y1 mais Y2 ao quadrado Ok? Observe que X2 menos X1 ao quadrado é a mesma coisa que X2 menos X1 ao quadrado que está aqui Então, realmente, nós mostramos já que a distância de P1 a P2 sobre 2 é a distância de P1 a N Agora, eu preciso, então, calcular a distância do N ao P2 Então, vamos lá Pela fórmula da distância vai ficar a coordenada X2 menos X1 mais X2 sobre 2 ao quadrado mais mais a coordenada Y2 menos Y1 mais Y2 sobre 2 ao quadrado Observe que fazendo a conta no interior de cada parênteses do primeiro parênteses vai ficar X2 menos metade de X2 e aqui vai ficar menos X1 Então, vai ficar X2 menos X1 sobre 2 ao quadrado A mesma coisa aqui vai ficar Y2 menos Y2 sobre 2 vai ficar Y2 sobre 2 menos Y1 sobre 2 Então, Y2 menos Y1 sobre 2 ao quadrado Então, novamente tirando o sub 2 ao quadrado para fora das duas parcelas fica sobre 4 nas duas parcelas que sai para fora da raiz quadrada como sobre 2 Então, fica metade da raiz quadrada de X2 menos X1 ao quadrado mais Y2 menos Y1 ao quadrado Então, a gente observa que realmente essas duas distâncias são iguais e correspondem à metade da distância de P1 até 2 Fica, portanto, demonstrado que realmente esse ponto é o ponto médio do segmento de extremidades P1 e P2 Aplicando isso agora no item B como é que ficaria então o ponto médio? Ficaria a primeira coordenada seria a primeira coordenada do primeiro ponto é menos 1 mais 8 sobre 2 segunda coordenada seria 6 mais menos 12 sobre 2 então o ponto médio é um ponto de coordenadas 7,5 menos 3 6 menos 12 dá menos 6 por 2 dá menos 3 menos 1 mais 8 dá menos dá 7 mais 7 7 menos então com isso aí nós temos a resolução desse exercício 6 espero que vocês tenham compreendido até uma próxima Tchau